Música Bom dia gente, acordei aqui já no terceiro dia Hoje é isso, sábado, domingo, hoje já é segunda A gente vai na feira E eu vou ver se eu gravo pra você lá na feira Já tomei meu banho, já tomei meu café, já arrumei meu cabelo Tô aqui na sala de minha tia E só esperando minha mãe acabar de lavar os pratos pra gente ir Meu bigode tá nascendo aí Eu esqueci de trazer o... Parece que tô a barba pra tirar a gilete, né? E hoje é segunda, eu não fui trabalhar Eu fiz tipo meio que uma troca Depois eu vou repor esses dias que eu faltei no trabalho Segunda e terça Quarta eu vou ficar em casa pra descansar E depois eu reponho Então até daqui a pouco Gente, acabei de almoçar, tô aqui Sentado O pessoal saiu, minha mãe tá ali almoçando Eu já almoçou E a gente não vai ter nada não Não vai ter nada não, é por isso que eu não vou gravar muito, sabe? Eu vou ficar aqui só Tentando pegar a internet do meu padastro Porque eu não tenho mais internet no celular Olha minha papada, ó Mas vamos ver o que acontece daqui pra lá, né? Teve uma parte do pessoal que veio de São Paulo Que foi almoçar na casa de outro parente É isso tudo, né? Até daqui a pouco Se tiver alguma coisa eu gravo pra vocês Até porque eu não tô gravando muito, muito, muito aqui Mas eu tô gravando bastante coisa Até porque meu celular não tem muito espaço pra tanto vídeo Que eu já gravei no meu vídeo Já tirei tanta da foto, minha gente Mas tem uma boca dentro da cajada, viu? Mas até... Daqui a pouco O pessoal tá ali, ó Tudo almoçou Não sei se vai dar pra vocês verem Deixa eu só ajeitar a câmera aqui Tudo lá Tudo lá Eita, mamãe Tudo lá Almoçando, conversando, né? Cês sabem, né? Veio quando se junta É conversar pra mais de metro Estamos aqui em mais uma noite Na porta de Pia Bernadette Veja só Fofocando Tá um tour aqui, acho que eu já marquei pra vocês, né? Essa rua aqui, ó Eu brinquei tanto pra estar aqui nessa rua Minha anjo, então, dessa moto tá ouvindo aí Mas hoje em dia Nada, nada A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.